A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CHECLICE lá ficou né Já tentei colocar lá de volta Não é possível Eu imaginei que já estava com esse militão Caralho Eu falei puta vai fechar Fugiu Não dá bem Ah você não tirou ele? Hum Eu estou com seus cenários aqui cara Mas tem um problema Não tem um problema Um pouco complicado cara Eu não fiz por tudo uma vez Porque só tem um Tera E... né Mas quando a gente quiser voa Aí fala para o cenário E põe lá né Sim E aí A CIDADE NO BRASIL E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.